Com o objetivo de massificar a modalidade de padel em Angola, o CPA realizou em Luanda nos dias 9 e 12 do corrente mês a primeira grande oficina de padel no país que pela primeira vez foi transmitida via streaming. Desde já e com o apoio da TV Belas que transmitiu muito bem este jogo de exibição e contamos com a malta para vir cá, vir experimentar, vir aderir cá ao clube e vamos receber toda a gente de braços abertos. A competição é a primeira do género a nível do país, a mesma trouxe para Angola seis atletas renomados da modalidade, oriundos da Península Ibérica, nomeadamente de Portugal e de Espanha. É um verdadeiro orgulho estar aqui presente neste momento, acho que foi importante para Luanda, para Angola. Realmente incrível, desde o primeiro dia houve muita gente aqui, houve um grande acogimento por parte de todos. É muito gratificante viajar o mundo inteiro a jogar, ser tão bem recebido como as pessoas angolanas nos recebem, é maravilhoso. É um orgulho poder estar aqui, só tenho que agradecer ao padel por nos permitir estas vivências, conhecer outros países, outras culturas. Eu acho que é uma excelente iniciativa por parte do CPA e ver o jogo em direto, acho que é uma iniciativa excelente. É incrível ver o apoio que tivemos e o carinho que tem por todos nós e quando assim é só queremos voltar. Jogadores como António Luque, José González, Miguel Deus, Nuno Deus, Pedro Perry e Vasco Pascoal, protagonizaram três grandes jogos de exibição, tendo sido o ponto mais alto da atividade, levando ao rubro amantes e praticantes da modalidade de padel, que pela primeira vez apreciaram uma partida de profissionais de padel ao vivo e a cores em solo pátrio. Acho que seja um bom jogo, não é? Que nos devida a todos. Não é todos os dias que recebemos profissionais, não é? Exatamente. São praticantes da modalidade ou amantes? Somos praticantes. Há quanto tempo? Ah, eu há muito pouco tempo, dois meses, tanto. Ele é que é mais. Há mais tempo? Já há um ano, há um ano. Qual é o vaticínio, sendo praticante da modalidade já há algum tempo, para quem vai o vaticínio, atendendo os seis jogadores renomados a nível de Portugal? Olha, é difícil dizer quem é que vai ganhar, mas a expectativa é muita, porque é uma oportunidade única para vermos jogadores internacionais aqui no nosso país e é sempre bom ter essa oportunidade e desejar a maior sorte para eles e que ganhe o melhor. Por sua vez, os profissionais enalteceram a iniciativa do CPA e ressaltaram que Angola tem todas as condições criadas para a massificação da modalidade. Com tudo que viu, acha que estão lançadas as bases para a massificação desta modalidade no país? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que já começou, já tinha começado, se calhar um ritmo ainda lento, que é normal. Eu acho que Angola tem toda a vontade, uma ambição de querer fazer mais. Há muita gente africana a dar cartas e acho que o país e o continente tem que apostar no pádel e no desporto em geral. Pelo que tenho percebido, o pessoal adorou que nós estivéssemos cá. Mandar-lhe um saludo a todos os alunos, a direcção do CPA e a todos os angoleiros e lhes invito a que se animem a jogar ao pádel, que é um deporte muito divertido. Que haja mais investimento aqui em Angola, há muito potencial aqui e esse potencial tem de ser aproveitado. Por seu turno, a organização fala em missão cumprida e assegura que os objetivos preconizados foram alcançados. Foi uma aposta totalmente ganha. Foi ousado porque, ou seja, em termos de, falando de cursos, e nós estamos num projeto inicial, mas estamos a fazer todo o sentido, sermos os primeiros a ter este tipo de iniciativas. Sérgio Vieira, diretor-geral do Clube de Pádel de Angola, não ficou por aí, tendo apontado algumas ações a serem desenvolvidas pelo CPA, com vista a divulgar ainda mais a modalidade a nível do país. Nós estamos a terminar as obras no clube, mal as obras fiquem terminadas, vamos começar de uma forma mais concisa. Nós vamos criar dias abertos para que as pessoas não paguem e venham conhecer o que é a modalidade. Nós vamos marcar, está prometido, para que quem não conheça venha conhecer o espaço, venha conhecer a modalidade e que venha, que goste, para que possa repetir o momento. De recordar que o evento teve a cobertura da TV Balas via streaming e contámos com mais de 5 mil espectadores ligados aos nossos canais e mais de 10 mil visitas ao nosso site. TVB Balas. Há 10 anos a crescer com o dólar.